Aqui em São Paulo, hoje uma notícia também que repercutiu bastante foi a notícia do diagnóstico de câncer do prefeito da cidade, Bruno Covas, ele tem 39 anos, tá com um câncer que é numa região entre o esôfago e o estômago, que se chama cárdia. Entre o esôfago e o estômago, é bem por aqui assim, né? E que já teria uma metástase muito pequena e muito localizada, o que é boa notícia, no fígado e também em linfonodos. Foi confirmado, existe essa metástase. Existe essa metástase, né? Ela é única, mas existe. É, vai começar já a fazer um tratamento de quimioterapia, hoje ou amanhã, já tá planejada essa quimioterapia, ele não pretende se afastar do cargo, ele pretende continuar, inclusive hoje ele despachou na prefeitura, mas usando assinatura eletrônica, né? Hoje em dia a tecnologia nos possibilita isso. Vamos ver com a quimioterapia, que deve ser violenta, né? Porque nesses casos costuma ser bastante violenta a quimioterapia, mas quem sabe com seus assessores e tudo mais ele continue aí levando isso adiante. Uma notícia bastante preocupante, né? A gente lamenta, obviamente, de novo, sendo a favor ou contra a política do prefeito, lamenta, um 39 anos, ele numa situação como essa, hoje foi visitado pelo filho, e você viveu de perto a questão da doença do avô dele, né? Que também foi um câncer, mas os médicos já adiantaram e diziam, olha, não tem nada a ver, o do Covas foi na bexiga. É, foi todo um problema urinário e tal, foi uma coisa complicadíssima. E eu, naquela época, foi a única vez que eu tava te falando, eu trabalhei do lado de lá do balcão, fui convidado pelo Mário Covas pra trabalhar com ele, acabei indo fazer assessoria de imprensa na Secretaria de Segurança Pública. E eu vi o Bruno... Isso foi que ano? Isso foi, faz acho que uns 20 anos já. Então, Paulo Panaiotes... Foi em 70 e... foi em 89. Isso depois de já ter trabalhado muitos anos em TV, e depois você voltou pra TV também, né? Exatamente. Isso foi em 89, então? Foi em 89. E eu lembro do Bruno Covas correndo dentro do Palácio dos Bandeirantes, uma criança brincando ali dentro. Não fala isso, Panaiotes, muito sincrona. É verdade, todo mundo sabe que eu já tô com 43. Mas, enfim, era uma questão complicadíssima. Eu lembro do Covas, quando ele morreu, ele tinha ido pra praia, e quando ele saiu da casa dele lá na praia, ele olhou pro assistente de ordem dele e falou assim, é a última vez que eu vejo esse lugar saindo. E agora ficou uma surpresa enorme, porque você imagina a filha, a mãe do Bruno Covas. Ah, ela que é a filha do Covas. Exatamente. Então, assim, perder o pai e perder o filho, teoricamente, né? Passa pela cabeça, obviamente, com o diagnóstico de câncer, né? É uma coisa complicadíssima. Por sorte, foi descoberto muito rapidamente, ele está nas mãos dos melhores médicos possíveis. Aí não é por sorte, aí é aquela questão do poder, do político, né? Porque na verdade, olha, gente, é o que nós estamos falando, né? A gente devia exigir tanta coisa dos nossos governantes. A gente é tão bobo. E uma das coisas deveria ser essa. De fato, o governo governantes, e também no legislativo, deveriam ser atendidos no SUS, e não no sírio-libanês e no Einstein, que são os locais por onde passou o Bruno Covas nesse final de semana, nessa última semana. Primeiro no Albert Einstein, onde foi diagnosticado o merizipela, uma infecção, um problema de pele, e depois ele teve uma trombose na perna. Foi isso que o levou de novo ao hospital, agora já no sírio-libanês, e ele está sendo atendido pelo Davi Uipi, que é o maior infectologista do país. pelo simples fato de ser o prefeito da cidade de São Paulo. Óbvio que a gente entende que quando você, por exemplo, é um presidente da república, a sua saúde é muito importante, né? Porque você perder um presidente ou um prefeito de um dia para o outro, isso provoca uma confusão, né? Quem é que está governando a gente? O que vai acontecer? Então, de fato, é uma pessoa que merece uma atenção especial. Mas a gente lamenta, eu lamento por um lado, de ver que o político, quando tem algum problema, ele corre para o maior e para o melhor hospital da América Latina, o melhor, que é o sírio-libanês, por exemplo, né? E mais uma vez, eu reitero isso, não é aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro, por isso que eu falo, para de defender o Lula, para de defender o Bolsonaro e defenda os seus direitos. É. Obrigado. 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 Obrigado.